Muito bom dia, meus amigos. Dia a Dia em Família está chegando de novo. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, por você compartilhar os nossos materiais. Nós temos estado muito felizes pelo impacto que Dia a Dia em Família tem causado por todos os cantos que a gente conhece. Vamos para o texto búblico de hoje, João 2, versículo 3, lá diz assim, Do casamento de Caná da Galiléia, muitas lições podem ser aprendidas. Era o sexto dia desde o início das atividades de Jesus, segundo o relato de João. Naquele sexto dia, no seu ministério, Jesus estava em um casamento, rememorando o Éden, onde no sexto dia da semana a família fora criada. Sendo Deus feito de carne, Jesus viera para restaurar a história humana no ponto dos seus fracassos. O problema da humanidade começa na queda da família, e é pela família que o Senhor começa a restauração. Aquele casal anônimo estava iniciando sua festa sem a noção de que o vinho, principal ingrediente da comemoração, estava no fim. Assim são muitos casamentos na atualidade. Já começam sem o vinho, símbolo do amor e do sangue de Jesus. Logo, estão fadados ao fracasso. A presença de Jesus naquele momento fez a diferença para que a frustração não se instalasse desde cedo, e aquela festa foi salva, a ponto de os convidados dizerem que o melhor vinho fora guardado para o final. Quando Jesus, que fizer o primeiro casamento, está presente, as aparentes frustrações são transformadas em comemorações, e os fracassos são transformados em vitórias. O convite de Jesus para nós é que nós experimentemos chamar Jesus para o nosso casamento. E assim haverá alegria do começo ao fim.